Eu me apaixonei pela primeira vez Eu juro que eu não queria, mas me acostumei Pelo projeto Vagalume me apaixonei, me apaixonei Com a leitura eu melhorei, eu melhorei O Vagalume, o Vagalume é um projeto de melhoria Com a leitura, com a leitura eu melhorei com os livros de fantasia O Vagalume, o Vagalume é um projeto de melhoria Com a leitura, com a leitura eu melhorei com os livros de fantasia O Vagalume, o Vagalume é um projeto de melhoria Com a leitura, com a leitura, eu melhorei com os livros de fantasmas E me apaixonei pela primeira vez Eu juro que eu não queria, mas me acostumei Pelo Projeto Vagalume me apaixonei, me apaixonei Com a leitura, eu melhorei, eu melhorei O Vagalume, o Vagalume é um projeto de melhoria Com a leitura, com a leitura, eu melhorei com os livros de fantasmas O Vagalume, o Vagalume é um projeto de melhoria Com a leitura, com a leitura, eu melhorei com os livros de fantasmas O vagalume, o vagalume, é um projeto de melhoria Com a leitura, com a leitura, eu melhorei com o livro de fantasia